E me convidar, eu vou sim, e citou até o pré-candidato tenente-coronel Diego. Vamos ouvir. Eu não tive agenda com a governadora, ela me convidou para eu acompanhar umas obras que é uma atitude da prefeitura, principalmente do emenda parlamentar, e eu fui. É uma governadora, eu sou um prefeito, os poderes são independentes, mas tem que estar harmônica. Eu vou, Ciro Nogueira me convidar, eu vou, a Regina me convidar, eu vou, qualquer um deles que... Lá, o Diego, o Diego, qualquer um que me convidar, esse qualquer um está incluído todo mundo, qualquer um que me convidar. É isso, esse qualquer um está incluído todo mundo. O Diego vai convidá-lo, Sávia? Gente, eu acho que não, né? Apesar de ter em comum o Bolsonaro, eu nunca vi nenhum gesto do coronel Diego, ex-major Diego, a favor do doutor Pessoa. Eles têm um ponto em comum, o Bolsonaro, mas fora isso... Eu acho que não. É impressão minha ou ele sorriu quando ele falou do Diego? Não, né?